todo francador quando te dá uma estimativa de prazo de retorno ele na verdade aquilo não constitui nenhuma promessa nenhuma garantia de retorno você vai receber um estudo de viabilidade você vai checar você vai estudar você vai conversar com outros franqueados da rede você vai à busca de números do seu território onde você vai instalar na verdade onde você deseja instalar sua franquia para ver se aqueles números têm alguma coerência então quer dizer no estudo de viabilidade que você recebe deste francador ele não te promete nem te garante que você vai retornar em 24 meses em 36 meses aquilo é uma na verdade uma estimativa que ele te apresenta com base nas unidades franqueadas em operação você obviamente entende que para qualquer negócio inclusive para uma franquia existe risco o risco do negócio então quanto mais você analisar esse estudo de viabilidade quanto mais você buscar informações melhor decisão você vai tomar agora quando a franquia na verdade não atinge o retorno que você que você de uma certa forma é recebeu ou na verdade estudou ou na verdade simulou com esse franqueador nesse estudo financeiro você tem que entender porque porque a franquia não está atingindo aquele faturamento aquela rentabilidade como mais ou menos foi simulado no estudo de viabilidade quais são as causas disso que é operação é turnover é território é falta de suporte do franqueador é falta de inovação é falta de marketing de propaganda não sei a gente precisa analisar então se você não analisar o negócio como um todo e não entender o que que na verdade está te prejudicando para sua franquia na verdade não atingir o resultado aí você vai sempre na verdade buscar algum direito em cima deste prazo de retorno que na verdade você recebeu e que não aconteceu então na verdade o que você tem que fazer para que realmente você tenha sucesso no seu negócio é entender esse estudo de viabilidade conversar com outros franqueados da rede para entender se aquele prazo de retorno que na verdade foi colocado pelo franqueador está acontecendo e você fazer isso acontecer na sua franquia quer dizer é muito uma responsabilidade sua de fazer na verdade a franquia ter o sucesso e a busca de apoio e de suporte do franqueador que é obrigado a fornecer para você o tipo de serviço que você precisa então na verdade é uma troca é um compartilhamento de conhecimentos franqueador e franqueado e com a ajuda do franqueador com a colaboração do franqueador você tem todas as chances de alcançar o sucesso que você deseja